Antes que viesse a existir Traçaste um plano lindo para mim Quiseste me usar para o teu louvor Senhor, quanta coisa linda contemplar E em teu nome, gente, a liberdade Quiseste me usar para o teu louvor Senhor, hoje vim dizer O que está em mim Por todo lado há lutas nesse prosseguir Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano, soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Antes que viesse a existir Traçaste um plano lindo para mim Quiseste me usar para o teu louvor Senhor, quanta coisa linda contemplar E em teu nome, gente, a libertar Oh, quiseste me usar para o teu louvor Senhor, hoje vim dizer O que está em mim Por todo lado há lutas nesse prosseguir Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Quer no bom viver ou na provação Soberano és tu, Senhor